Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história dos déspotas esclarecidos. Na segunda metade do século XVIII, diversos governantes europeus procuraram por em prática certas ideias iluministas, sem, no entanto, abrir mão do seu poder absoluto. Por haverem tentado conciliar o absolutismo com os princípios iluministas, ficaram conhecidos pelo nome de déspotas esclarecidos. Os déspotas esclarecidos contribuíram para o desenvolvimento cultural de suas nações e adotaram um discurso paternalista. Entre os principais déspotas esclarecidos, podemos destacar a Imperatriz Catarina II da Rússia, que limitou a interferência da igreja, construiu escolas e modernizou a administração, assim como reformou algumas cidades. José II da Áustria aboliu a tortura e a servidão, passou a cobrar impostos do clero e da nobreza, fundou escolas, construiu hospitais e permitiu todas as crenças religiosas. Frederico II da Rússia aboliu as torturas, fundou escolas, reformulou o sistema penal e passou a aceitar todas as crenças religiosas. Marquês de Pombal, um conde português, ministro do rei Dom José. Pombal expulsou os jesuítas de Portugal e suas colônias e reformou a estrutura administrativa, educacional, econômica, social e no exército, desenvolvendo desta forma o comércio colonial. As ideias iluministas, adotadas pelos déspotas esclarecidos, foram somente aquelas que não eram contra a monarquia absolutista. This time, this place, misused, mistake.